Olá queridos, esse é só a ADEC TV e hoje nós estamos no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 3 que tem como tema dons de revelação. O textual está na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 14 e o versículo 26 e está escrito assim Que fareis pois irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Verdade prática, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade. Pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 10. Depois atos dos apóstolos capítulo 6, versículos 8 a 10. E depois, no Antigo Testamento, profeta Daniel capítulo 2, versículos 19 a 22. O objetivo geral, expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. E ainda três objetivos específicos que são Um, conceitar o dom da palavra da sabedoria. Dois, explicar o dom da palavra da ciência. Três, refletir a respeito do dom de discernimento de espíritos. Mais uma vez comigo, professor Joás. Professor, vamos lá então na introdução? Vamos lá. Bora lá. Introdução. O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que A maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10, Em três categorias. Revelação, poder e expressão. Tendo três dons em cada categoria. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria. Os dons de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Bem, professor, de uma forma didática, tem até um quadro na nossa lição de mestre, que é a classificação dos dons. E eu quero começar aqui, já na introdução, dando um leque aí, uma abertura para você fazer um comentário sobre isso aí. Dons de revelação. Que são eles? Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Dons de poder, é o que nós falamos agora na segunda categoria. Fé, dons de curar e operação de milagres. E dons de elocução, que também é considerado como dons de expressão, dons de verbalização. A profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Claro que essa demonstração que acabei de falar é de uma forma didática para o aprendizado melhor, a absorção melhor da palavra. É bom frisar isso, que essas categorias aqui são três, com três dons em cada. Isso aqui é só um recurso didático mesmo. Não vai ser categórico nessa didática aí, de achar que só tem esse tipo de classificação, que esses dons aqui são os únicos que Paulo fala nas suas cartas. Isso aqui é uma forma didática de mostrar o propósito dos dons e a funcionalidade deles, de cada um, e as suas categorias. Fica muito bem explicado do jeito que está aqui, três categorias com três dons cada. Fica muito fácil de assimilar o que Paulo está dizendo quando a gente classifica dessa forma. Verdade. E essa lição, professor, quando a gente fala dessa primeira categoria dos dons, palavra da sabedoria, palavra da ciência ou palavra do conhecimento, e dons de discernimento ou discernimento de espírito, é muito importante esses três dons hoje, em plena atualidade. Vou refrisar uma fala que você falou, disse aqui agora, você citou isso aqui, principalmente nessa época em que estamos vivendo, que é conhecido como a época do engano. Então, somente com a ação do espírito no meio da igreja, para discernir esse momento entre um e outro que estamos vivendo. Isso é muito importante. Nós não temos dúvida nenhuma de que o espírito do anticristo já está atuando de forma muito ativa hoje no mundo. Então, o Espírito Santo que habita na igreja, que está no meio da igreja, ele nos dá essa capacidade de perceber o que é verdade, o que é mentira. E esses dons de revelação aqui vão fazer isso, vão dar conta disso. A igreja precisa desses dons, a igreja tem esses dons. Isso está muito claro aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, no verso 8 aqui que está na nossa leitura, e a gente vê no verso 11 que não tem ninguém. Aqui o verso 11 não está presente, mas se a gente olhar no capítulo 12, o verso 11, a gente percebe que Deus não deixa ninguém na igreja sem dom. A cada um para o que for útil. O Espírito dá a cada um. Cada um que é igreja, cada um que é cristão, cada um que faz parte do corpo de Cristo tem um dom. Cabe a pessoa procurar com zelo, exercitar esses dons, procurar mais dons do Espírito e colocar isso para funcionar, para que a igreja não seja iludida. Porque a gente percebe nas escrituras mesmo, está escrito que esse Espírito do engano que a gente está falando aqui, e ele é capaz de, se possível, se ele tiver essa chance, enganar os próprios escolhidos de Deus. Então, é preciso exercitar esses dons de revelação. Verdade. Professor, então vamos lá. Dentro desse primeiro capítulo aqui, nós vamos trabalhar a palavra de sabedoria, que é um dos dons espirituais. Ponto 1, conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. E nós temos um dicionário eletrônico muito bom, Roais, e nele está escrito o seguinte, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8, a parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e circunstâncias extremas e difíceis. Olha bem, não é uma coisa natural, não é uma coisa humana. É bom lembrar que dons espirituais são dons concedidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra de sabedoria é uma ação do Espírito Santo em tempos e momentos difíceis que precisa de uma solução e que o homem nenhum tenha a resposta para aquela coisa. Sim, essa parte do conceito aí, que há pessoas que desprezam isso aqui, mas isso é importantíssimo para a gente entender o que Paulo está falando. Quando ele usa a expressão Logos, Sofia, ele tem algo muito específico em mente, e está falando diretamente da atuação do Espírito Santo. Então, essa palavra aí não é qualquer palavra, ele poderia ter usado outros termos gregos para a palavra, poderia ter usado epos, poderia ter usado rema, mas não, ele usou Logos. Logos é uma palavra mais completa, para designar o que ele está querendo dizer. é uma palavra que tem vida, é uma palavra que sai da voz de alguém que está vivo, Logos, palavra, mas é nesse sentido. Não é qualquer palavra, né? É uma palavra que ela em si, é como se fosse a personificação de uma ideia, de um conceito. Essa é a ideia de Logos. Não é só uma palavra. Ela está carregada de significado e ela está viva. Logos, Sofia, palavra de conhecimento. Esse conhecimento também não é qualquer conhecimento. Aqui é esse dom de palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Sofia é conhecimento, mas é nesse sentido mais amplo, de sabedoria, de inteligência ampla e completa, de algo que é revelado mesmo, interpretação de mistérios. Então, Paulo, quando a gente traz esses conceitos, a gente absorve o que Paulo está querendo dizer, pelo menos um pouco do que ele está querendo dizer com esse uso de palavras que ele faz, palavra de sabedoria. É muito bom a gente poder voltar a esse original e saber do que se trata cada texto, cada versículo da Bíblia. Isso é muito bom. Por isso que a Escola Dominical é importante, professor. Estudo da palavra é importante. Porque, principalmente agora, nessa onda de tecnologia, nessa onda avançada, nós vimos muitos professores surgindo do nada. E ensinam coisas que muitas vezes não é verdade. Então, é muito bom a gente estar atento a isso aí. Ponto 2, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na Antiga Aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na Nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através do José, o filho de Jacó. Então, nós vemos isso em Gênesis 41, versículos 14 a 41. Um texto enorme. Depois, também, nós vemos a habilidade de Salomão em discernir o primeiro caso que ele julgou. E no Novo Testamento, nós vamos ver aí palavras e mais palavras aí. Por exemplo, em Atos capítulo 6, é uma das citações, não é? O primeiro concílio, ou a instituição dos diáconos. Depois, em Atos capítulo 15, nós vamos ver o primeiro concílio de Jerusalém. Então, assim, uma palavra de sabedoria que o Espírito Santo usou o apóstolo Tiago e trouxe uma resolução de um problema que parecia insolúvel. Então, nós vemos aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora, professor, é interessante que para muitas pessoas, parece que se a gente falar que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, parece que é uma aberração. Esquece que o Antigo Testamento é a palavra de Deus também. O tempo todo, né? Eu lembro, em Êxodo 31, dois personagens ali, Bezalel e Aoliab, que o próprio Deus diz que derramou o Espírito sobre eles, o Hua Hakodesh, derramou o Espírito Santo sobre eles para dar a eles até capacidade de produzir arte. Exatamente. Então, a arte é um tipo de sabedoria. Agora, no caso de Bezalel, era uma sabedoria que vinha do próprio Deus. Ele não aprendeu a fazer arte, ele não nasceu fazendo arte, ele não fez escola de arte em lugar nenhum. O Espírito Santo veio e deu a ele essa sabedoria. E você olha no capítulo 31 de Êxodo, a magnitude da arte que ele produziu, você olha, você vê a descrição que Moisés faz, você já fica encantado. Imagina você assistindo a cena, você vendo aquilo. Então, é uma sabedoria que vem do próprio Deus. E, de fato, é de Deus que vem toda a sabedoria. É só ler Provérbios 2.6, é do Senhor que vem a sabedoria. Da sua boca que sai a inteligência e o conhecimento. Muito bom. Sabedoria sempre vem de Deus. E, nesse caso, de palavra de sabedoria, é uma ação direta do Espírito Santo. Esses dois anos que você citou, professor, na construção do tabernáculo, eu fico imaginando a alegria de Moisés em receber a revelação de Deus, que Deus mostrou para Moisés, deu a ele todas as medidas. E, quando Moisés falou para esses homens, eles fizeram o tabernáculo e apresentaram Moisés. E, assim como ele viu no monte, ele viu aquilo pronto. Isso é só a sabedoria de Deus para fazer isso aí. É incrível, né? Deus está no processo todo. Ele já tinha o molde lá no céu, mostrou esse molde para Moisés, falou para Moisés como seria, termos gerais até de medidas mesmo, caprichou mesmo nos milímetros, nos mínimos detalhes. E, com a sabedoria que ele deu para esses homens, eles fizeram do jeito que Moisés viu. Muito bom. Porque é o mesmo Deus que mostrou para Moisés o projeto, que inspirou Moisés, é o mesmo Deus que deu a sabedoria para eles fazerem. Então, a coisa saiu perfeita. É, professor, quando a gente fala ainda no Antigo Testamento, os sonhos de Faraó e a revelação sábia de José, é uma palavra de sabedoria também. E a gente vê Atos, capítulo 6, na instituição dos diáconos, um problemão que surgiu na igreja. E Atos, capítulo 15 também, vamos falar assim, o primeiro concílio em Jerusalém. E a gente vê como o Espírito Santo conduziu essas reuniões, conduziu esses momentos e trouxe uma palavra na hora certa. Tem muita gente que acha isso uma coincidência. Mas isso não é coincidência, isso é providência divina. É, você vê Estevão pregando, né? E aqueles homens tendo comichões nos ouvidos, né? Porque Estevão trouxe para eles o Antigo Testamento, trouxe lei e trouxe a revelação disso para eles. E ele falava com sabedoria. E eles não tinham como rebater, eles não tinham argumento contra Estevão, porque Estevão falava com sabedoria. E a igreja precisa urgentemente disso aí. Verdade. A igreja precisa urgentemente de palavra de sabedoria. Muito bom. Professor, vamos seguir um pouquinho mais. Ponto 3, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa de aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do Ministério Pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação deste dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo um conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então é muito cuidado. Eu gosto muito da expressão que o pastor Sebastião Corrêa fala que é uma linha tênue entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Eu falo assim, quando é que Deus está falando e quando é que Deus para de falar e o homem continua? Então isso é muito perigoso. A gente precisa ter essa sensibilidade. E a liderança, como tem uma responsabilidade maior, ela precisa ter um cuidado maior também. É por isso que tem esse ponto 3 aí. A liderança já precisa de uma sabedoria para liderar. Qualquer tipo de liderança exige um nível de sabedoria. Qualquer tipo de liderança. Liderança espiritual, mas ainda. Então é preciso essa palavra de sabedoria. É preciso que esse dom esteja na pessoa do líder e é preciso porque às vezes o líder pode confundir as coisas. E se ele fizer isso, ele não só se prejudica, ele prejudica dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão sob sua liderança. Então a responsabilidade é muito grande e o cuidado deve ser maior ainda. Professor, tem uma síntese do tópico 1 desse primeiro capítulo que eu achei era muito legal. A sabedoria que se refere 1 Coríntios 12, 8 não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Existem bons oradores hoje, isso não é caso para a gente entrar na discussão, existem bons mestres, mas talvez com a sabedoria humana, terrena, animal. E existe uma sabedoria até diabólica. O próprio texto bíblico fala isso, Tiago, né? Fala sobre isso. Mas existe a sabedoria que nós estamos falando dela aqui, que é a sabedoria do Espírito Santo, de Deus, que nos capacita para momentos difíceis que a igreja possa atravessar ou que já atravessou. Essa sabedoria aqui é para trazer luz sobre as coisas, para trazer a verdade à tona, para trazer direcionamento preciso da parte de Deus. Então, nós não estamos falando de qualquer Sofia, nós estamos falando da sabedoria de Deus. É verdade. Lá em Efésios 3, o apóstolo usa algo que podia muito bem definir esse tipo de sabedoria aqui, é a revelação dos mistérios de Deus. Muito bom. Então, essa sabedoria é a que revela os mistérios de Deus para a igreja, essa palavra de sabedoria. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Fechamos o primeiro capítulo com essa frase aí, eu gostaria que você até repetisse. Eu não lembro se é no verso 5 de Efésios 3, mas Paulo cita diretamente a revelação dos mistérios de Deus. Olha bem, é a sabedoria. É disso que se trata a sabedoria que a gente está falando. Muito bom, muito bom. Paulo fala isso também em 1 Timóteo, no finalzinho ali do capítulo 3, quando ele fala do mistério, grande é o mistério da piedade. E ele vai falando disso aí. Muito bom essa questão da sabedoria. Nós chegamos ao final desse primeiro bloco, onde nós estamos tratando desses dons espirituais, e nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal, e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no Estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Olá queridos, estamos de volta, esse é o Sra. DEC TV. E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando da lição de número 3, Dons de Revelação. Falamos no primeiro capítulo sobre a palavra da ciência. E agora nesse segundo capítulo, aliás, no primeiro capítulo falamos da palavra de sabedoria. E agora no segundo capítulo falaremos da palavra da ciência. Professor, enquanto a sabedoria capacita a igreja para momentos difíceis, vem um discernimento ali, uma luz de Deus para situações que até então para nós eram obscuras, a palavra da ciência, vamos falar de um conhecimento profundo também, né? Sim, dá a impressão de que o apóstolo, um leitor mais desatento, né? Que está tendo os primeiros contatos com esse texto aí, ele vai acabar confundindo as duas coisas, né? Mas ciência, sabedoria, qual a diferença, né? Não é tudo inteligência, não é tudo conhecimento, mas até no texto original o Paulo usa palavras diferentes, né? Um é Logos Sofia, a gente já falou aqui, né? E nesse caso aqui é Logos Gnose, né? Esse conhecimento aí já tem mais a ver com a sabedoria moral, né? Diferente daquele primeiro conhecimento, da Sofia, né? Então, é um conhecimento, é uma inteligência mais focada, né? Mais do campo moral mesmo, no sentido da palavra Gnosis, né? Então, são manifestações do Espírito Santo, dons do Espírito Santo que se manifestam em ocasiões diferentes, né? De forma diferente, né? Os dois vão trazer conhecimento, mas em situações diferentes. Muito bom. Se a gente pudesse ilustrar, né? Eu acho que uma ilustração boa é o caso de Salomão, né? A gente já comentou no primeiro bloco aí, o senhor chegou a citar, né? Salomão, aquela decisão dele da criança, né? Duas meretrizes estão diante de Salomão para um julgamento, né? Com uma criança. Uma criança morreu e a outra está viva. E as duas dizem que são mães da criança viva. E que a outra é mãe da criança morta. Como resolver um negócio desse? Salomão resolveu pelo Espírito, palavra de sabedoria. Se a gente fosse equiparar a um dom do Espírito Santo no Novo Testamento, seria a palavra da sabedoria. Ele não sabia quem era a mãe da criança, né? Mas ele teve a sabedoria, né? Deus, o Espírito Santo de Deus, deu a ele essa sabedoria, essa inspiração, para ele fazer um desafio, né? Corta a criança no meio e dá metade para cada um. Resolve o problema. Aí ele fez aflorar o instinto materno de uma meretriz, né? Muitos de nós na sociedade de hoje achariam isso impossível, né? Há um preconceito enorme com esse grupo, né? E sempre houve. Como assim uma meretriz tendo amor de mãe? Mãe é mãe, né? Ele fez, pela sabedoria, ele trouxe de dentro da mãe o amor materno e fez aquilo aflorar e ela se manifestou. Não, não, pode dar para a outra, né? Pode deixar com a outra. O importante é que esteja vivo. E ele percebeu que aquela era a mãe. Se ele tivesse a palavra da ciência, aí ele diria, não, dá o filho para essa aqui, essa aqui é a mãe. Eu acho que é uma ilustração boa, né? A diferença desses dois dons é essa. Os dois vão trazer conhecimento de algo que está oculto, de algo que não é conhecido, uma verdade que está escondido. Os dois vão trazer o conhecimento, mas de forma diferente. Se é palavra de sabedoria, vai vir uma palavra, um direcionamento para que a verdade venha à tona. Se é palavra de conhecimento, já sabe aonde está a verdade. Não preciso trazê-la à tona, já sabe. O Espírito Santo já vai mostrar aonde está o problema, aonde está a solução. E já resolve o problema. Essa é a diferença entre esses dois dons aí. Eu vou citar Salomão de novo no Antigo Testamento, quando a gente fala dessa palavra de ciência, ou palavra do conhecimento, né? Exatamente quando a Bíblia diz que ele escreveu mil e cinco provérbios, mil e cinco poesias, ele falou isso também. Falou sobre todas as árvores do campo, sobre os cedos, sobre os animais. Isso é um conhecimento, isso é uma ciência, coisa que homens comuns não saberiam. Foi muita coisa assim. Mas vamos lá, professor, o que é? Nós estamos falando da palavra da ciência. Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, enquanto a palavra da sabedoria traz algo à tona, a palavra do conhecimento já traz, não precisa ficar fazendo prova nem nada, já traz o problema com a solução. Já traz o conhecimento do fato, da circunstância que está escondida. Nós podemos até usar esse dom, até falar desse dom, naquele episódio de Atos capítulo 5 de Ananisa e Safira. Acho que é um bom exemplo para a gente elucidar esse texto aqui. Ali é a palavra de ciência. Não é? É. Palavra de conhecimento, muito bom. Quando a gente fala ciência e conhecimento, dá na mesma, né? Porque de repente você fala ciência e eu falo conhecimento, mas é a mesma função do dom. E eu falei aqui de propósito mesmo. Para quem está em casa, pode pensar assim, por que o professor fala ciência e o outro fala conhecimento? É isso mesmo, exatamente para trazer essa discussão abrangente que leva a gente a um conhecimento. Isso é muito bom. Qual que é a função desse dom, professor? O dom da palavra de ciência não viva servir a propostos triviais, como o de descobrir significados dos tecidos do tabernáculo ou da idade da mulher de Caim, e etc. Isso é mera curiosidade humana. O dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então tem um propósito também, né? Para a gente usar isso de uma forma trivial, de uma forma irresponsável, não. É, Salomão falou lá no provérbio 3, 5, né? Não confie, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Verdade. A gente tem as nossas curiosidades, né? E às vezes a gente é tentado a dar vazão à nossa criatividade e falar que isso é fruto de um conhecimento sobrenatural, né? Algo que foi uma revelação, que veio de Deus, né? E quando na verdade é coisa do nosso próprio entendimento, né? Da nossa própria cabeça, né? E o próprio Salomão disse para não fazer isso. Confia no Senhor. Toda sabedoria vem dele, então confia nele. E é muito arriscado isso, professor. Isso é muito arriscado. A gente vê algumas profetadas por aí afora, né? Complicado. Difícil falar nisso, mas a gente precisa falar. Agora, vamos lá. Alguns exemplos bíblicos da palavra da ciência. Isso aqui é muito importante. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei Sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Está em 2 Reis 6, capítulo 8, versículos 8 a 12. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca dos sonhos de Damuco e Donozor, quando Deus descontinuou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. E nós vemos em dois textos, Daniel 2, versículos 2 e 3, depois versículos 17 a 19. Isso é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananis e Safira. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então nós citamos aqui pelo menos quatro exemplos do uso da manifestação desse dom, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Professor, e é bom lembrar que esses dons estão em plena evidência, em pleno século XXI. Deus não deixou de ser Deus. para aqueles que acreditam que isso cessou, é só pensar um pouco se Deus mudaria nesse ponto, mudaria a esse ponto, no momento em que o seu povo mais precisa desse tipo de dom, e Deus cercear esse dom ao seu povo. Ele fez isso lá do Egito, lá no Egito, milhares de anos atrás, e fez isso durante toda a história do seu povo, a história de Israel, e tem feito isso a partir do... da igreja, a partir do nascimento da igreja, digamos assim, lá em Atos 2, e na igreja primitiva, para frente, não foi coisa exclusiva da igreja primitiva, e agora, no momento em que a igreja mais precisa desses dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, Deus vai... Não, cessou. Não tem mais. Será que Deus faria isso? E qual é a justificativa disso? Quais os dados que a gente tem que indicam que Deus fez isso, ou que Deus poderia fazer algo desse tipo? Não tem nenhuma profecia, não tem nada, nada que indique isso. Pelo contrário, a gente vê esses dons em plena atividade. Quem não está vendo, está em algum lugar onde o Espírito Santo não tem a liberdade que deveria ter. Verdade. Aí não está vendo. Onde há o Espírito, há a liberdade. Se a igreja for liberal, há o mover do Espírito, o Espírito é liberal em se manifestar a igreja. E nós não estamos falando, professor, de uma forma desorganizada da ação do Espírito Santo. Pelo contrário, nós falamos de uma forma ordeira, de uma forma espiritual e de uma forma, vamos dizer assim, providencial. Deus faz do jeito que Ele quer fazer, e ponto. Então é muito bom a gente falar sobre esse ponto 3 aqui, que esses dons continuem em plena atividade. E nós somos testemunhas da manifestação desse dom, como Deus tem usado a igreja dEle nesses últimos dias. E é muito bom a gente falar disso aí. Sim. Professor, nós falamos aqui da palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento. Nós estamos falando sobre os dons de revelação, já falamos da palavra da sabedoria, agora a palavra da ciência, e nós vamos encerrar falando de um dom que é muito importante nesses dias atuais, que é o discernimento espírita. É o tema aí do nosso terceiro capítulo. Olha bem, professor, só que, voltando aqui, só fechando a palavra da ciência, a palavra do conhecimento, o dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Deus não usa ninguém para ficar julgando a vida de ninguém, não. Apesar de conta, nós não somos juízes, só existe um juiz, nós estamos falando a nível espiritual, que é o Senhor. Ele sim tem direito de fazer, porque conhece tudo, tudo está patente aos seus olhos. Agora, nós cristãos, esses dons são para aperfeiçoamento da igreja. Agora, para alguém que quer usar esse dom, ou alguma coisa assim, para querer julgar os outros, ou justificar alguma situação, isso é praticamente surreal, isso não pode. É complicado. Não condiz com o que a gente vê nas escrituras. O uso desse dom para o que for útil para o crescimento da igreja, para o que convém nesse quesito, que for proveitoso para a igreja, se aquilo não vai trazer benefícios para ninguém. E, pelo contrário, vai trazer prejuízo para um ou para muitos. Como que vai justificar algo como sendo dom de Deus? Trazendo para esse nível. Não tem como justificar. E só fechando Deus, não é Deus de confusão. De jeito nenhum. É bom a gente lembrar. Vamos lá, então. Capítulo 3, discernimento de espíritos, ou dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego, diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de, ou distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir os espíritos, cuja preocupação é proteger dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então nós vemos aqui uma clareza desse texto aqui é quando Paulo discerne muito bem Efésios 6.10, que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades nas regiões celestiais. Também isso é um discernimento. E nós vamos falar sobre muitos outros. A gente está falando da urgência desses dons aí, é difícil saber qual desses três é mais urgente. Difícil classificar desse jeito. Mas esse é tão urgente quanto os outros. Esse de discernimento de espírito tem gente falando em nome de Deus um anti-evangelho. Algo que não condiz com o que está nas escrituras de forma nenhuma. Nem mascarando, nem fazendo um malabarismo exegético, um contorcionismo hermenêutico. Aquilo não tem nada a ver com nada do que a gente aprendeu na Bíblia. E o sujeito fala como se fosse em nome de Deus. Então, e milhares estão sendo enganados por esses sujeitos. Onde está o discernimento de espírito? É tão urgente quanto a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. e no dia a dia, para nós, então, eu como cristão, parte do corpo de Cristo, eu sou um sujeito que tem os meus vícios, as minhas virtudes. Um sujeito um. Então, eu preciso desse discernimento de espíritos até no meu dia a dia. Para entender que uma situação ou outra não é o meu vizinho se levantando contra mim. Não é o meu primo, a minha irmã, o meu cunhado. É entender de onde que vem o ataque. É cavar um pouco mais e olhar a origem está ali. Esse é o sentido de a crise. E no cerne do problema. E o cerne do problema é sempre espiritual. Verdade. Nossa luta não é contra a carne. Verdade. uma explicação ao professor, um exemplo, melhor dizendo, desse dom. Eu vou falar do próprio Jesus. Vou dar um exemplo do próprio Jesus. Mateus capítulo 16 e 17. Principalmente o 16 ali, quando Jesus desce do monte após a transfiguração. E ele falou que havia perguntado para os discípulos quem ele era. E todos responderam João Batista, Elias. E ele não contentou com a resposta. Falou assim, quem vocês dizem ser o filho do homem? E Pedro respondeu. Pés o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu para ele. Seste bem, porque não foste revelado pela carne ou pelo sangue, mas pelo Espírito do Senhor. Beleza. Momento depois, Jesus fala que vai para Jerusalém e que ia ser morto, que ia ser entregue na mão dos sacerdotes, dos principais, dos fariseus e tal. E Pedro vai de novo. Não, só não vai não. E Jesus, para trás de mim, Satanás. Então, olha que importante, olha quão importante é esse discernimento. Da mesma fonte saiu uma palavra de bênção e uma palavra de maldição, ou seja, da mesma fonte, do mesmo Pedro, uma palavra revelada por Deus e do mesmo Pedro, uma ação maligna. Mas Jesus distinguiu aquilo ali, repreendeu Satanás e amou Pedro. Ele não jogou Pedro fora, não. Então, a função desse dom é mostrar exatamente isso, quem é o nosso verdadeiro inimigo e sempre espiritual. Jesus, ele manifestava esses dons o tempo todo, né? Lembrando que Jesus era homem, 100% homem, né? Então, ele precisava sim desses dons do Espírito Santo, né? Quando ele deixou o céu, ele deixou tudo lá. Continuou sendo Deus, mas sem os atributos, né? Deixou tudo lá. Para ele manifestar os atributos, ele era pelo Espírito Santo de Deus, né? Isso é muito nítido nos evangelhos. No evangelho de João, no capítulo 6, no capítulo 7, no verso 48, a gente vê os oficiais falando que, dando um testemunho dele, né? Nenhum homem, nunca, jamais, homem algum, falou como esse homem fala. Até no momento, no momento dele de tristeza, né? Ele manifestava esses dons. No caso de Pedro, foi assim. No caso de Judas, ele chamou Judas de amigo, ele sabia que Judas o traiu porque estava possesso por um espírito maligno quando fez isso. Judas não deixou de ser seu amigo, né? Ele não teria chamado Judas de amigo se isso não fosse verdade, né? Então, naquele momento, deixou claro para Judas que tinha uma saída, né? Amigo, é com um beijo que você trai o filho do homem, né? Deixou claro para ele que a amizade estava de pé, né? Apesar dele ter dado lugar para o diabo. E Pedro foi da mesma forma, né? Ele chegou a falar para Pedro, ó, o diabo pediu permissão para te cirandar como trigo, né? Pediu permissão aí para tocar na sua vida e eu roguei ao pai e o pai teve misericórdia de você. E esse Pedro que ele repreende nesse momento aí. Verdade. A palavra parece muito dura, né? Mas ele não está arrependendo a pessoa de Pedro. Ele está arrependendo o cerne, né? Teve discernimento de espírito. Ele foi no cerne. Teve discernimento. Ele foi no cerne da questão, né? O problema era espiritual e ele atacou no espiritual. Muito bom. Para trás de mim, Satanás. Não Pedro. Para trás de mim, Satanás. Verdade. Muito bom. Professor, e a gente encerra aqui falando, então, nós acabamos falando aqui das fontes, das manifestações e nós estamos chegando ao finalzinho. Mas discernindo as manifestações, a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4, 1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isso é, pelo caráter. Então, não é problema julgar, não. devemos, pela palavra de Deus nós devemos. E é um dom que urge nesses dias, mas assim com muita clareza, nós precisamos buscar esse dom de discernimento de espírito. Ainda mais hoje que, repito, há uma profetada que... e esse critério de Jesus é bom. Mesmo quem não tem discernimento, quem não tem o Espírito Santo, discernimento de espírito, é capaz de julgar alguém que está agindo, impulsionado pelo espírito maligno. É verdade. Olha os frutos. O que essa pessoa produz no seu dia a dia? Quais são os frutos? O que ela faz no dia a dia? Esse jeito dela viver mostra o quê? Pelos frutos conhecereis. Então, esses que estão falando em nome de Deus, vê o que eles têm produzido. A gente encerra, professor, falando o seguinte, que tem um texto de Zacarias, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Força que, nesse texto, nós identificamos quatro poderes. A força do braço, não por força e nem por violência, também uma força intelectual, a força intelectual do homem, também uma força diabólica. Não, não é pelo braço do homem, não é pela força intelectual, também não é pela ação do diabo, mas é pela ação, pelo fruto, pela ação do Espírito Santo em nós. Que esse dom nos capacite para momentos semelhantes que nós estamos vivendo. Não é, professor? Deus nos ajude e nos dê esses dons de revelação que a igreja precisa. Verdade. Queremos agradecer pela companhia, prometemos voltar na próxima semana se Deus quiser e estaremos juntos estudando mais uma vez a palavra de Deus. Deus te abençoe, forte abraço e até lá.